Galera, estamos aqui em mais uma caçada de Hot Wheels, cujo foco na verdade vai ser Matchbox. Matchbox voltou aqui para o Brasil e tem chego algumas coisas nas lojas de brinquedos, PB Kids, São Caetano do Sul. Eu não sei exatamente se veio mais coisas ou só isso, mas é o que eu estou vendo aqui na gôndola, tá? Tem alguns carrinhos muito legais aqui, 2010 Ford F150 Animal Control Truck, caminhãozinho aí, vamos ver. Eu achei legal esse aqui, o Big Banana Car. Esse é um verdadeiro carro temático aí. O preço está R$13,00. É uma bela notícia para colecionadores aí. Aqui 2017 Honda Civic Hatback. Aqui um pretinho aqui. O Levick Taxi. Esse aqui que eu também achei legal, que ele é tipo um... O Mini Swisher, um lavador de pista, de trilhos. Aqui. Bonitinho esse também. O que mais aqui? Aqui mais Banana Car. Esse aqui é a Mini Cooper S. Cabril. Ele tem uma cor meio cinza, meio roxa. Bonitinho também esse. 2010. Todos os carrinhos bem feitinhos, sabe? Lanterninha pintada. Está bem feito mesmo. Eu diria que é até melhor que o da Hot Wheels, viu? Algumas coisas. Esse branquinho. Já mostrei, né? Honda Civic. O preço está muito bom, cara. Está o mesmo preço do... Olha esse aqui. 1964 Toyota MR2. Está bonito, hein? Mesmo preço do Hot Wheels aí. Linha básica. Aqui tem outros modelos, tá? Mas... Geralmente eu mostrei algumas coisas. Aqui é o do... Lembra que eu abri o Blanca? Aqui, ó. O carro da Chun-Li. O Ryu. O Ryu. O que mais aqui? Você vê que é uma linha que... Não saiu muito, não, né? Tá? Alguns Monster Trucks aqui. Mas nada que me impressionou. Tirando... O Monster Truck aqui do... Do He-Man, né? Está aqui, ó. 50 reais. Ainda tem um aqui sobrando. Tá? Tem esse... Pack de Monster Truck aqui de dois. Para você fazer tipo uma... Uma brincadeirinha aí com eles. E... Os packs que eu já separei aqui para vocês verem. Pack da Matchbox aqui. Está custando... 65 reais. Também está um preço bacana. E aqui tem as marcas. Jaguar. Aston Martin. Chevrolet. Camaro. Aqui Ford. Thunderbird. Esse aqui é o Thunderbird. Bonito. E o Austin... Eh... Roaster. Aí tem essa outra linha aqui. MVX Airport. De aeroporto. Tem um... Tem um... Um ônibus aqui de aeroporto. Aqui são as marcas. Tem esse daqui que é o Autobahn Express. Mais Aston Martin. Porsche. Um Ford GT aqui. Rosinha. Bonito. Aí tem esse outro aqui. MBX. Híbrido. Nissan. Vem esse... Pera, tem um furgão aqui. International A-Star. BMW. Duas BMW. Aqui. Bonitona também. E esse aqui que é de táxi. Esse aqui. Aí... Pra finalizar o dos packs que eu achei interessante. Esse aqui que é todo de bombeiro, né? Fire Rescue. Aí tem um... Truck aqui. Fire Tanker. Um Policy Interceptor. Da hora esse vermelho. É... Um 2015 RAM. Essa picape também tá bonitona. Essa ambulância. E... Aqui um... Um Flame Thamer. Aqui que tem escadinha, né? Pros bombeiros. Se eu tivesse que escolher um pack daqui. Eu escolheria esse. Que é o de bombeiro. Eu achei o mais legal de todos. Tá? E... O sucesso absoluto aí pra mim. Né? Colecionador de temáticos. É o carro banana aí. Banana Car. Tá bom? Um abraço aí pra vocês. Uma caçada rapidinha. Curte o vídeo. Assine o canal. Compartilhe com todo mundo aí. Nos vemos em mais uma caçada. Dessa vez. De Matchbox. Um abraço aí. Um abraço aí.